E aí, seus felas, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Vina. E hoje eu estou trazendo uma gameplay que eu vi que vocês gostaram bastante, vocês comentaram bastante, perguntando qual que era o jogo que você colocou de fundo aí, que eu coloquei no vídeo de dois cuecas e uma calcinha. Teve bastante comentário perguntando qual era o jogo que estava rolando de fundo. Que é esse jogo que eu vou trazer para vocês aqui, é o Limbo. Eu vou continuar de onde eu estava jogando quando eu fiz a edição lá do vídeo dos cuecas e uma calcinha, para não ficar repetitivo aqui no canal. E quem não viu o jogo lá, eu vou deixar na descrição aí o link do vídeo onde tem o comecinho do jogo. E aí fica mais fácil e não fica repetido o vídeo, né? Beleza? Vamos jogar aqui, retornar o jogo. E a história do jogo é basicamente o que? É um garoto que acorda no meio da floresta e ele está procurando... Eu não vou falar o que ele está procurando, né? Para não dar um spoiler do jogo, mas ele está procurando uma pessoa. E ele vai passando por vários tipos de fases, vamos dizer assim, de níveis. Agora a gente está numa floresta aqui, mas vocês vão ver mais para frente que ele vai encontrar outros tipos de cenário. E tem alguns, vamos dizer assim, chefões, vocês podem dizer chefões. No outro vídeo vocês já viram que eu matei, né? Eu consegui passar por uma aranha. E mais para frente vocês vão ver outros tipos. A gente vai continuar aqui, agora a gente está pulando uma árvore. Esse jogo é bem bacana porque ele é... Ui, vou morrer. Não, ele é bem simplesinho, ele é bem tranquilão. Ele está no Xbox, acho que no... Lá nos jogos de arcade lá. Ui! Não lembro se é assim... Ai, morri. Está nos jogos lá do Xbox de arcade, se eu não me lembro, ele custa 400 ou 800 points, alguma coisinha. É bem baratinho, o jogo não é demorado, o jogo é... Eu já zerei ele uma vez, ele é... Vamos dizer assim, bem rápido o jogo. Acho que coisa de... Ai, morri de novo, puta que pariu. É coisa de... Se você jogar direto, uma hora, uma hora e meia, você zera o jogo, ele é bem rapidinho. Mas ele é bem divertidinho porque... É do estilo daquele jogo que eu gosto, que você tem que... Aqui no começo nem tanto, né? Porque... É bem óbvio as coisas que você precisa fazer. Mas mais para frente você tem que começar a pensar um pouquinho mais para ver... Como fazer e por que fazer desse jeito. Isso foi um dos motivos que me fez gostar tanto desse jogo. O que... A aranha aqui de novo. Ah, mas agora é uma aranha de mentirinha. Deixa eu passar. Ai, ai, deixa eu ver. Levanta. Ai. Você tem um botão que você segura aqui. Eu não lembro como que é. Ai, ai. Passa, passa, passei. Olha lá, tá vendo? Tem uns personagens... Vocês vai fazer interagir, ó. Você puxa a alavanca, tal, tal, tal. Vamos tentar... Passar aqui mais um pouquinho antes da frente. Olha lá, o cara tá jogando uns pne... Ai. Uns pneus pegando fogo. E eu... Mal vi. Deixa eu lembrar aqui que eu não lembro direito. Se eu tenho que escapar ou pular esse pneuzinho. Deixa eu tentar pular de novo. É, não é pular não. Acho que eu tenho que voltar ali pra ele cair na água. Vamos lá. Tem que ir pra cá. Deixa eu ver se é isso mesmo. Ui, 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 ui. Corre, corre. Fudeu. Ai, caralho. Mas é isso mesmo, acho que tem que correr dele aqui de novo. Deixa eu ver. Não pode demorar pra correr. Corre, corre. Corre. Corre, negada. Corre, negada. Pula. E já pula de volta. Espera, pedra, não jogue outro pneu. Senão, eu não sei como passa. Não, é pedra. Aí. Olha o maluquinho lá em cima, lá. Ah, tem dois, ó. Vamos ver as escadinhas. Se vocês procurarem no, no, acho que no Wikipedia mesmo tem um, um, um descritivo de como é o jogo, por que ele tá fazendo tal coisa. Opa. Ui, fodeu. Cai na armadilha dele. Não, dessa vez não cai, não. Puta, que pariu. Só porque eu falei que ele ia cair. Acho que tem que passar correndo muito rápido aqui. Ah, caralho. Eu não lembro. Tem como abaixar? Não tem como abaixar. Ah, é. Ah, é. Isso. Agora a gente sobe nessa cordinha aqui. Vamos lá. Porque ali tava... Como chama aquela armadilha de urso ali no chão ali. Não, volta aqui com a cordinha, safado. Tá coitão, né? Vamos lá. Ó, até o cenário já tá mudando. Ainda tô na floresta, mas o cenário já tá mudando um pouquinho. Uh, a dona aranha aí de novo. Corre dela, corre dela, que ela não veio pra água. Corre. Aí ela veio pra água, sim. Filha da puta. Que isso. Caralho. Deixa eu empurrar mais rápido o tronco aqui. Essa que ela vem. Deu, 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 deu. Já fodeu, já. Ah, fodeu já, totalmente. Pega logo, aranha, ué. Você não... Ele não sabe nadar. Acho que ele é um... Completamente um idiota aqui que ele não sabe nadar. Vai rápido, 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 rápido. Não, sai da água, sai da água, sai da água. Corre, corre. Corre da aranha, corre da aranha. Aqui, agora a gente espera aqui, ó. Ó lá. Vem, aranha, vem. Vem. Isso, muito obrigado. Ai, bosta. Aranha, desce o tronco aí, por favor. Filha da puta. Vai, para de me levar embora. Ah, tudo desde o começo não. É sacanagem, né? Vai, vai, vai. Pula. Pula. Bora. Vamos lá. Espera a dona aranha me levantar aqui. Venha, venha. Isso, outro lado, corre. É isso, ó. Boa. Vamos fugir da aranha. Vamos fugir, estamos fugindo. Ah, ela vai cair agora. Ui, ela pulou. Não, ela caiu. Tô assustado. Ui, fodeu. Corre. Corre. Se esconde, se esconde, se esconde. Tchau, aranha. Bom, agora a aranha morreu. Na frente a gente só tinha atormentado ela um pouco, mas agora ela morreu mesmo. Deixa eu ver aqui. Não lembro totalmente. Pula o tronco aí. Ah, no outro vídeo eu esqueci de perguntar. Eu fiz a intro nova e esqueci de falar no outro vídeo. Vocês gostaram? Vocês viram, perceberam que teve uma intro nova? Vocês gostaram dela do jeito que ela ficou? Vocês acharam ela bacaninha? Deixem aí, comentando, por favor. Bom, acho que... Não vai ter muita emoção agora pela frente. Deixa eu ver aqui, senão... Ui, os caras aqui. Porra, você não morreu? Eu falei que você tinha morrido, pessoal. Venha. Ah, aqui. Agora eu acho que eu faço assim, ó. Não! Não é assim que eu faço. Ai, caralho. Eu lembro que você puxa ela pela perna. Você tá vendo que tem um monte de espinha aqui, ó. Venha. Vem aqui, aranha. Vem. 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 Vem cá. Tá, você não quer vir? Deixa eu ver. Eu sei que eu tenho que puxar ela pela perna, mas não sei como. Aqui, acho que ela tem que dar a primeira cravada. Vamos ver. Aí, vai. Vai, ameaça. Não vai ameaçar. Ui! Isso. Sim, ó lá. Vem. Vem. Sou um cara violento, hein. Ah, agora eu finalizei ela, hein. Vou usar o corpo dela pra passar ali. Se ela estiver viva ainda, é um milagre, né. Deixa eu só pular pro outro lado dela. Não vai dar certo. Vai mais? Não. Tá bom assim já. Isso. Bom. A gente já... Já deu... Um tempo bacaninha do vídeo. Ó, uma criancinha presa ali. Um corvinho, uma criancinha presa. Vou deixar... Vou parar por aqui. Daí, comentem, por favor, se vocês querem que eu traga mais do jogo limbo pra vocês. Se vocês gostaram desse tipo do jogo aqui. Se vocês gostaram do jogo também. E daí, se eu tiver um feedback positivo, eu retorno com o jogo aqui no canal pra vocês. Caso contrário, eu trago outra coisa. Deixa eu lembrar se é assim. Oi, 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 oi. Cai. Vou morrer. Ah, não morri. Bom, galera. É isso. E deixem o seu comentário. Se gostou do vídeo, deixe aquele like, aquele favorito pra ajudar na divulgação do canal. Se você não é inscrito e tá vendo o vídeo pela primeira vez, seja bem-vindo. E se gostou, se inscreva. Valeu, galera. Um abraço. Fui. Até mais.